Futebol. Tapete verde sagrado e apenas uma bola no pé. Passo lento, caminhas para conquistar o que sempre sonhaste. À tua volta, amigos, colegas de equipa, o teu maior ídolo. Todos os olhares recaem sobre ti. Este é o teu momento. De olhos abertos, como um exército, caminham para o relevado. Confiantes por te terem do seu lado. E a bola rola. A pressão recai sobre os teus ombros. Pernas cansadas, suor na pele, olhos postos em ti. É o teu momento. Recebes a bola, respiras, avanças, sem medos. E se caíres, põe-te de pé. Mais rápido, mais forte, como o teu maior ídolo. E avança, corre, dribla, vinta, passa, cruza. E quando a bola voar, lentamente na tua direção, enche o pé, como o Simão. E festeja, num estádio completamente cheio, de pé, a entoar o teu nome. Aqui começa a maior experiência da tua vida. Da Non-Nation's Cup. Acredita nos teus sonhos. Tchau.